Um estudo científico feito em Coimbra descobriu uma substância natural que pode ajudar no combate ao colesterol. No estudo participaram quase quatro dezenas de voluntários, todos com o colesterol acima do limite. Durante dois meses comeram 100 ml de gelatina de origem vegetal e, segundo os investigadores, os resultados demonstraram que um dos constituintes, a cargenana, tem efeitos positivos. Tivemos uma redução dos níveis de colesterol total e nos níveis de LDL também, sobretudo aos 60 dias e com um valor acrescido que era mais significativo nas mulheres. Na casa dos 6 a 8%. Os níveis de colesterol, como sabemos, estão intimamente associados ao risco de doenças cardiovasculares e, nesse sentido, poderão ser um fator importante para a prevenção cardiovascular pela regulação ou contribuindo para a regulação dos níveis de colesterol nas nossas populações. O elemento é já usado em diversos produtos alimentares e é retirado das algas vermelhas. A capacidade da cargenana para combater o colesterol era já uma suspeita da comunidade científica, mas para a equipa fica agora confirmada no ensaio humano. As cargenanas, que é o princípio ativo, têm a capacidade, como são fibras de polissacáridos, fibras longas, que o nosso organismo não consegue metabolizar, portanto elas, conforme são introduzidas no organismo, são eliminadas e estas fibras arrastam as moléculas de colesterol. E, por outro lado, os ácidos biliares, que são degradados, são novamente sintetizados a partir de colesterol endógeno. A pandemia acabou por dificultar a continuação do estudo, cujos primeiros resultados foram publicados em 2020. Agora, a ideia é continuar a investigação para descobrir quais as concentrações mais eficazes e como a cargenana poderá ser introduzida noutros produtos alimentares.